Já se inscreveram no canal? Não esquece, acompanha a história, mas se inscreve no canal também. Não esquece de nos acompanhar no Instagram também, vai lá dar aquela força. Nós estamos lá engateando, devagarzinho, para ver se a gente consegue chegar aos 500 seguidores. Eu estou orando para Jesus enviar os meus seguidores. Eu não vou, sabe, fazer essas coisas que os estraganetes fazem para conseguir seguidores. Deus vai mandar os meus. Aí eu vi assim as pessoas com rena, eu digo, rena, mas rena é aquele negócio que brilha, aquele negócio. Aí eu falei assim para ela, nossa, eu acho aquilo feio demais. Eu vi umas meninas, conheci uma amiga minha, quando ela ia fazer essa tal de rena, que ela chegava, aquela coisa assim, chega, a luz alumiava assim. Eu disse, gente, que coisa mais ridícula, que isso é feio demais. Aí não, está descartável. Então, irmão, está difícil, porque não tem como implantar cabelo onde não tem. Ela disse, não está, acho que eu não vi não. Ela disse assim, aí eu disse, eu queria saber se tem algum jeito de nascer esses cabelos onde não tem. Ela disse, não, mas já tinha cabelo aí, eu digo, eu não lembro, eu não sei. Ela disse, se nunca teve cabelo, então a senhora pode usar o que for que não vai nascer. Mas outras pessoas já diziam assim para mim, não, usa isso, usa aquilo que vai nascer, você vai ver. E eu fui tentando, gente, várias coisas. Eu já usei dois tipos de procedimento, assim, de tipo remédiozinho, alguma coisa. Que aí passa isso, eu passei. Por último, agora eu estou usando até um, que eu não vejo diferença não. Eu, sinceramente, eu queria usar um negócio que eu visse mesmo ficar encheio. Aí ela foi e falou, irmã, vamos mexer, vamos só dar uma mexidinha, que foi, inclusive, lá onde eu fiz o primeiro vídeo. Vamos só dar uma mexidinha aqui. Aí ela deu aquela mexidinha que não fez diferença de nada. Inclusive, eu postei o vídeo e as pessoas até comentaram depois. Nossa, Rosi, não teve nenhuma diferença, não mudou a sobrancelha, não mudou nadinha. Aí eu digo, foi mesmo. Aí eu fiquei inconformada com aquilo, mas também sem correr atrás, sem correr atrás de, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aquela preguiça de procurar, de ir no salão e tudo, mas inconformada. Aí comecei conversando com a minha irmã. Ela disse, Rosi, vai na moça que cuida da minha sobrancelha, que ela vai cuidar da tua sobrancelha. Tu vai ver que vai mudar. E aí eu cheguei lá, mostrei a minha sobrancelha pra ela e disse, nós vamos ajudar. Tua sobrancelha vai crescer, já foi passando esse último remédio mesmo que eu tô usando. Foi ela que me recomendou. E ela disse, vamos fazer essa sobrancelha ficar bonita. E eu vi uma diferença enorme. Enorme mesmo, assim. Mesmo sem fazer pigmentação, nem rena. Ficou, assim, muito diferente. Ela fez, tipo, uma maquiagem e tudo. E mostrou, e assim, aquela pessoa que pensa positivo. E que vai dar certo. E que vai ficar bonito. Você vai ver como vai ficar bonito. E aí eu, hum, aqui vai dar certo, sabe? Aí eu vi. Começou a ficar diferente. Começou a ficar bonito. Eu tenho até um dos meus stories lá, que eu fiz um dia, que eu achei que ficou tão diferente. Eu fui e fiz um stories. Só uma foto mesmo que eu postei. E aí, de repente, eu encontrei com ela. Ela disse assim, ah, tu não sabe aquela fula, a tua irmã e tal, assim. Ela fez a rena, ficou bonita e tal. E eu digo, fez. Mas tem jeito, Rose. Eu posso fazer a rena pra ti e ficar fraquinha. Vai ficar fraquinha. Não vai ficar aparecendo e tal. Aquilo foi, sabe? E eu, hum, hum. Tá. E eu marquei, fui lá, digo, vou tentar fazer essa rena. Aí também veio a ideia de fazer o vídeo, né? Eu digo, aí já é um conteúdo pro meu canal. Vou fazer um vídeo fazendo a rena. E tal. E, gente, foi. Aí eu fui, né? Já tinha marcado. Tinha algumas outras coisas pra fazer de depilação. Que é onde eu cuido da depilação e tudo aí. Aí lá ela disse, tu vem, a gente mexe na depilação e já faz as sobrancelhas. Quando eu cheguei lá, que eu disse, eu decidi fazer a rena. Ela disse, nossa, tu vai fazer a rena? Eu digo, vou. Vou fazer a rena, vou gravar um vídeo pro canal. Nós vamos ver como é que vai ficar. E aí ela disse, ó, tô te achando muito, muito disposta. Parabéns, eu digo, tá. Mas é assim, sabe com aquela coisa? Será que vai dar certo aquela coisa sentindo assim dentro de mim? Meu Deus do céu. Aí ela foi e disse, não, mas... Você vai ver que logo, logo vai sair, né? Só três, cinco dias. Eu digo, ah, tá. Então tá bom. Aí eu deixei assim, eu digo, eu vou fazer uma surpresa pro meu marido. Pensei comigo. Eu vou fazer uma surpresa pro meu marido. Eu vou ver o que que ela... Aí ela disse assim. Acompanhe, gente. Acompanhe a história que eu... Vai ser... É boa. Gente, se inscreve no canal, viu? Não esquece.